É, meus amigos, tem coisas que a gente precisa atualizar, né? E como diria Vitor Sérgio, só os mortos e os idiotas num mundo de opinião. Na verdade, essa frase não é dele, mas ele sempre usa, então eu vou dizer que é dele. Fala, moçada, beleza? Bruno Formignaro convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Olha só, a queridíssima TNT Sports, vulgo, minha patroa, minha empregadora, fez um desafio nas redes sociais esses dias, muito difícil, e que aí, no momento, eu montei o meu com a maior convicção, usando todos os argumentos, como é um top, não fica claro se é um top de maior ou de melhor. Então, eu meço com um pouco dos dois, de relevância histórica, de talento, de preferência, enfim. E tento racionalizar para montar ali. E montei. E aí, depois, lembrei que há um tempo atrás, na verdade, em abril de 2020, ou seja, passados aí, daqui a pouco completo, dois anos desse vídeo, não estava batendo o meu top 5 da história do futebol. Porque é o seguinte, eis a arte da TNT, monte o seu top 5 da história, e aí você pode usar vários critérios, de peso histórico, de talento, de, enfim, muitas questões. O meu top 5 foi o seguinte, e aí eu aceito aqui que a gente discuta ordem, mas eu não vejo muito como fugir disso. O meu top 5 é Pelé, Maradona, Cruyff, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E aí a gente pode ir para a ordem, repetindo. O meu top 5 é Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Óbvio que aqui tem muita gente enorme e gente de várias épocas. Você tem, por exemplo, o Eusébio, que em algum momento da história considerava-se, como por exemplo, em 66, o Eusébio o melhor jogador do mundo. Na era pré-Pelé, você teve de Stéfano e Puskas, dominando a questão e criando, basicamente, todo o gigantismo do Real Madrid. Nos anos 90, você teve o Romário como o melhor do mundo e, durante muitos anos, considerado o grande atacante de todos os tempos. Assim como o Ronaldo, que no Polêmicas Vazias da TNT, já elegi como o melhor camisa 9 de todos os tempos. Aí você tem a galera mais nova, com o Neymar, com o Ronaldinho Gaúcho, que para muita gente aparece no top 5. Tem toda a relevância histórica do Zidane. Kaká, Robin, acho que é mais forçação, Iniesto, Lewandowski. É óbvio que aqui você está falando de uma empresa que dialoga muito com os jovens. E óbvio que muita gente aqui tem os papas da história do futebol, mas vai ter muita gente recente. Então isso é natural. E a arte aqui, até por uma questão, não colocou, por exemplo, o Zico, não colocou o Garrincha, poderia. Mas está aqui na categoria outro, que é o que deixa para as pessoas engajarem. E lembrarem, né? Por exemplo, o Gabi Alves coloca que a ordem dele é Pelé, Cristiano, Messi, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Tem gente aqui, por exemplo, não colocou o Cruyff, não colocou o Maradona. O Cavalcante põe Messi, Cristiano, Ronaldo, Pelé, Ronaldo e Maradona. Muda do meu, porque ele não colocou o Cruyff e colocou o Ronaldo. Então vamos lá. Por que eu citei o vídeo que eu fiz lá atrás, em abril de 2020? Porque aquele vídeo, eu falo dos maiores jogadores da história. Era um desafio do Futirinhas, à época, no meio, no ápice da pandemia ali, pelo menos no intuito da galera ficar de fato muito em casa. A gente ainda não sabia muito o que estava acontecendo e tal. E aí tinha muita produção digital para passar o tempo nas pessoas. E o Futirinhas lançou esse desafio. A gente era desafiado e desafiava mais pessoas para entrarem também na onda. E aí deu muito certo, inclusive, esse vídeo. Mas tem uma questão nele que a gente vai ver aqui. Inclusive já batendo quase 350 mil visualizações. O vídeo ficou bem interessante e tal. Nesse vídeo aqui, eu vou falando da galera que eu considero e tal. O vídeo ficou bem legal, muito bem editado e tal. Todo cuidadinho, a nossa vinheta ridícula aqui ainda. Está aqui até hoje e continuará, viu? Continuará porque, enfim, a vinheta tosca é vida. E aí a gente vai falando aqui do vídeo e tal. Eu vou caminhando, vou dando as minhas explicações do top 20 e tal. Mas quando chega no top 5, tem uma diferença em relação ao que eu montei agora. Repetindo, nesse agora temos Pelé, Maradona, Cruyff, Cristiano Ronaldo e Messi. De novo, eu não discuto muito a ordem aqui. Apesar de eu achar que o Pelé não vai sair ali do top 1 de quase ninguém. Se a gente for considerar a relevância histórica, várias pitadas. Existe um antes e depois do Pelé em relação ao jogo. Já expliquei e explico, inclusive, nesse vídeo que ele é um jogador revolucionário. Ao contrário do que muita gente imagina. Ele é um cara que mostra que a partir dali o profissionalismo, a preparação, todo o impacto. Tudo isso muda e muda bastante. E aí no vídeo eu vou falando, inclusive aqui eu já pus bem para frente. O Ronaldo está lá, acho que entre os sete, salvo engano. Porque de fato é um jogador. E fiz outro vídeo aqui no canal falando do quão parecido o Ronaldo é. Tem algumas características com o Pelé. Para o brasileiro, inclusive. Depois do Pelé, acho que o mais próximo que a gente teve foi o Ronaldo em termos de características, de impacto mundial, de arranque, de deixar as pessoas boquiabertas. De ser esse fenômeno da natureza praticamente. E aí nesse vídeo o Messi não está no top 5. Pasme, não está. Em termos de relevância histórica, de gigantismo, de toda a explicação racional, o Messi. E eu deixo muito claro. Eu falo, ainda não está. Mas acho que já chegou a hora de colocar. São sete bolas de ouro. De lá para cá, mantendo o nível de atuação. Aqui eu abro o top 6. E o Messi é o sexto colocado. Porque o Di Stéfano entra no meu top 5 dos maiores naquele momento. De novo. Ele é meio que o símbolo do madridismo lá atrás. Ele é o símbolo da construção daquele Real Madrid dominante. Eu até cito ali BBC, levantamentos de vários veículos estrangeiros. Que colocam o Messi ali ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, e quarto e tal. E aí entra muita questão do talento. Eu já disse várias vezes. Eu não vi ninguém jogar mais futebol que o Messi. E a relevância histórica dele de cada vez mais estreitar essa discussão entre Messi e Pelé. Entre quem foi o grande jogador de futebol de todos os tempos. Eu acho que hoje ele chutou essa porta. E ele está ali. Já ganhou coisa com a seleção argentina. Tem sete bolas de ouro que ninguém vai ter. O Cristiano aparece nesse meu vídeo em quinto lugar. O Di Stéfano vai vir logo depois. Depois tem Cruyff, Maradona e Pelé. Por várias razões. O Cruyff, pode ter gente aí saltando e sem entender. Mas o Cruyff é outro na categoria revolucionário. É um cara que mudou completamente o futebol ofensivo dos anos 70. Para frente. É uma era muito importante, inclusive, para o futebol. Não só na Europa, como na América do Sul também. Isso impacta muito no que vem taticamente depois. No que é produzido depois. E no que é produzido até hoje. E isso tem muito a ver com o Johan Cruyff. O jogador muito à frente do seu tempo. Mas muita coisa. Então, no top 5, não tem como tirar o Cruyff nesse momento. Então, de novo, não tem ordem aqui. Porque a gente ficaria num vídeo muito longo para debater. Eu já disse. Se for só talento, entendimento do jogo, para mim vai dar messe. Se for questão da importância, da relevância histórica, de um lugar que acho que ninguém vai tomar por três Copas do Mundo, por transformar o Brasil naquilo que foi e tal, acho que seria Pelé. O Maradona vai estar aí, basicamente, sempre. Porque ele transcendeu e virou uma lenda, praticamente. Então, não vai sair daí. O Cristiano não tem como. O Cristiano é o maior artilheiro da história de seleções. O Cristiano é o maior artilheiro da história da Euro. O Cristiano é o maior artilheiro e o maior assistente da história da Liga dos Campeões da Europa. É o maior vencedor da história da era moderna da competição. Que, enfim, forma toda uma geração. Talvez seja a competição mais importante do século XXI, a Liga dos Campeões da Europa. Ou a que mudou mais o seu tamanho. E o cara é o maior nome dessa competição. E não tem como. E o Messi, de novo, sete bolas de ouro. O cara que rivaliza com alguém que parecia ter uma monarquia intocável. Não tem como ele hoje não estar aí. Então, se eu comparar com esse vídeo que eu fiz em abril de 2020, a diferença vai ser, e é bom que eu não mudei tanto, com o Messi entrando no lugar do Di Stéfano. E, de novo, isso vai se aprimorando, isso vai se aperfeiçoando. Aquela lista era dos maiores. E aí entram vários fatores na biografia aqui. Esse top 5 agora proposto pela TNT fica uma obra mais aberta. E a gente pode variar um pouquinho mais na argumentação. Então, nesse ponto, nesse top 5 da história proposto pela TNT Sports, eu vou, de novo, repito e reforço aqui, de Pelé, Maradona, Cruyff, Cristiano Ronaldo e Messi. Não necessariamente nessa ordem, porque a gente pode embolar aqui, mas isso vai ser atualizado. Muito provavelmente, assim, o Cruyff vai ficar em quinto nessa lista. Cristiano e Messi vão se estapear ali para o terceiro lugar. Pelé fica em primeiro, Maradona em segundo, Messi e Cristiano. De novo, se a gente quiser embaralhar os critérios de maior e de melhor. Se for questão de melhor, de talento, enfim, eu vou de Messi, Pelé, Maradona e Cristiano, Papau, Cruyff. Se for isso. Se for relevância histórica, Pelé, Maradona, Cruyff, Cristiano, Messi. E aí a gente pode ficar discutindo aqui até amanhã a ordem. Mas, de novo, não vai... A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Que, primeiro, você está vendo a história com Messi e Cristiano ao mesmo tempo. Esses caras já estão no topo da pirâmide da história do jogo. E lamento só pelo Ronaldo Fenômeno aí, que eu sou um fã absurdo, mas não tem como. Inclusive, começou a me seguir esses dias no Instagram, quase que eu caí para trás. Mas é isso. Ó, se ele quiser se inscrever aqui também no canal, eu agradeço, viu? Se inscreva aqui, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, viu? Um beijo para todo mundo. E é nóis. Tamo junto. Um abraço.